Em dezembro do ano passado, o FDA publicou um relatório onde ele apontou dois casos de inchaço no local de preenchimento de duas voluntárias que haviam sido vacinadas para a COVID. O que significa esse tipo de reação? É preocupante? Essa reação é conhecida pelos dermatologistas desde 2013 e ela é chamada de ETIP. É uma sigla que quer dizer edema, ou seja, inchaço no local do preenchimento, tardio, ou seja, ele pode acontecer meses depois de realizado o procedimento, intermitente e persistente. Isso quer dizer que ele pode vir e voltar sem nenhuma interferência. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa fez um preenchimento há dois, cinco meses atrás e acorda com os lábios inchados. Esse inchaço fica por dois, três dias e desaparece sem que ela tenha feito nada. E depois de dois meses, quinze dias, ela volta a ter esse edema. Essa é uma reação rara que acontece somente em pessoas que são predispostas geneticamente, quando expostas a alguns fatores desencadentes. Esses fatores, eles provocam o sistema imunológico e fazem com que o sistema imunológico ataque não só o fator, como também o preenchimento. Esses desencadeadores podem ser infecções, como uma dor de garganta, por exemplo, uma sinusite. Podem ser tratamentos dentários e podem ser vacinas, várias vacinas. É uma reação preocupante? Não, ela não é perigosa, mas ela pode causar um certo incômodo. Se esse for o caso, o dermatologista pode prescrever algumas medicações com efeito anti-inflamatório e até fazer uma injeção de hialuronidase para dissolver o ácido hialurônico que está naquela região. Legenda Adriana Zanotto